Primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículos do 8 ao 12. Só me corrigir aqui rapidinho, eu esqueci da carta de São João quando eu falei do Apocalipse. Tem Pedro, as duas cartas de Pedro, depois a carta de São João e depois o Apocalipse, tá? Você que pegou aí do começo. Então vamos ler a palavra. Finalmente, sede todos unânimes, compassivos, fraternos, misericordiosos e humildes. Não pagueis o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Ao contrário, abençoai, porque para isto fostes chamados, para ser desherdeiros da bênção. De fato, quem quer amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e seus lábios de falar mentira. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e vá ao seu encalço, pois os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos estão atentos à sua prece. Mas a face do Senhor volta-se contra os malfeitores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu vi a Paula lendo a palavra do Papa, que ele falou de uma injeção de espírito familiar. E normalmente quando a gente quer dizer que a gente está confortável, antes até mesmo de entrar profundo na palavra, a gente diz, olha, aqui eu me sinto em casa, aqui é local onde é família. Então quando você quer dizer que você está em casa, que você está à vontade, como a gente vive aqui com certeza a cada manhã no Sorrindo para a Vida. Aqui a gente se sente em família, a gente tem essa injeção familiar. Por que a gente se sente entre irmãos e a gente experimenta aquilo que é melhor, aquilo que vem de Deus. Então, essa palavra, eu quero realmente seguir aquilo que o Papa Francisco tem nos motivado a viver. Que é viver juntos, que é viver em família. O Papa esteve nos Estados Unidos lá falando para as famílias. Ele seguiu já na sequência nesse sínodo das famílias. E agora, é claro, a gente também precisa falar um pouquinho de relacionamento. Essa palavra de primeira carta de São Pedro fala de relacionamento. Olha, São Pedro nos aponta cinco virtudes, cinco qualidades, para que nós possamos viver bem. A primeira delas, ele fala, olha, ser de todos unânimes. O que é ser unânime? É ter, por exemplo, a gente chega numa votação. Vamos votar aqui, que música nós vamos cantar agora de manhã? Então, todo mundo vai eleger aquela canção. Se somos todos unânimes, ou seja, temos a mesma opinião. Aí nós vamos entoar aquele cântico. Então, normalmente acontece assim. Mas hoje de manhã, a gente sempre tem que se cuidar antes de vir pro programa, né? É diferente vir pra televisão, ou então ir no palco cantar. A gente precisa cuidar da aparência. Então, tava ali, a gente dando uma ajeitadinha na barba, e de repente eu achei um cabelinho branco aqui. Só ele. Filho único de mãe solteira aqui. E aí eu fui tentar atirar com o dedo mesmo. Puxei assim. Eu não conseguia, sabe? Não vai ser não. Ficou interessante porque foi hoje de manhã mesmo já. E eu não conseguia tirar. Era um cabelinho só e eu te puxava e não conseguia tirar, porque, na verdade, os outros, que não são brancos, que são pretos, estavam unânimes com esse branco. Então, eu não conseguia tirar só ele. E é interessante porque, quando de fato a gente se une, como acabou acontecendo nesse simples exemplo da própria barba, mas quando a gente se une, como, por exemplo, se eu pegar essa folha aqui, é o exemplo clássico que a gente tem das folhas unidas, né? Se eu pegar o caderno aqui e tentar rasgar tudo junto, dificilmente vai sair. Mas se eu pegar só uma aqui, você pode ver que a primeira, ela já... Então, ser unânime é isso. É quando você se decide a viver um processo, a trilhar um caminho em unidade, com quem está ao seu redor. Tem uma frase que a gente, muitas vezes, já compartilha aí na internet. Olha, sozinho eu vou mais rápido, mas unido, junto, eu vou mais longe. Então, é um pouco do que diz esse primeiro trechinho aqui, essa primeira qualidade, essa primeira virtude que São Pedro nos aponta e nos fala para essa convivência, para nos darmos bem, para nos relacionarmos. Em seguida, ele diz, sede compassivos. A compaixão é uma qualidade que é sempre em relação ao outro. Compassivo diz de quem se importa com o outro. Ser compassivo. A pessoa vive uma situação onde ela... Você se preocupa, você precisa, você quer participar. Então, para nos relacionarmos bem, normalmente, eu sempre ouço, sempre ouvi uma frase, desde de novo, né? Onde tem gente, tem problema. E administrar gente é sempre assim. E se relacionar também é sempre assim. Tem uma série de problemas. Eu tenho, a pessoa que está ao meu lado tem. Na família é assim. Mas quando nós vivemos essa compaixão, quando nós compramos a dor do outro, isso é se compadecer. É comprar a dor do outro. Você participa da dor do outro. Então, você tem um relacionamento onde o outro se sente importante, onde ele se sente olhado. Vamos seguir. Terceiro ponto. Ser fraterno. O que é ser fraterno? Fraterno é aquela pessoa que é boa de relacionamento. Todo mundo quer se aproximar daquele que é fraterno. Porque ele é fácil de se relacionar. Ele não é uma pessoa complicada. O fraterno, ele está ali, normalmente, de braço aberto. Ele está ali com um sorriso. Mesmo quando tudo não vai bem, como a gente passa, como cristãos, nós somos esses lutadores que caminhamos para vencer, que caminhamos para a vitória, sempre em Deus, é claro. Mas na convivência, o fraterno, essa pessoa que é boa de relacionamento. Você sempre quer estar próximo dele ou dela. Já percebeu que quando a pessoa é complicada demais, hoje eu não quero problema, hoje eu não... Desculpa, mas hoje eu estou meio intolerante, eu não tenho muita paciência. Então você não quer se aproximar daquele que é mais complicado. Mas do fraterno, não. Do fraterno, você quer conviver, você quer proporcionar momentos com essa pessoa. E aqui, quando eu estou elencando cada uma dessas virtudes, dessa qualidade, já vá se questionando, já vá se colocando. Será que você consegue se colocar unânime ou você é sempre aquela pessoa do contra? Será que você se compadece da dor do outro? Você sabe comprar o que o outro vive para esse bom relacionamento? Será que você é fraterno? Será que as pessoas gostam de conviver com você? Você é de amigos, de fazer amizades? E aqui eu não digo... Ah, eu sou... Eu quero ter um milhão de amigos. Isso aí é a maior ilusão que existe, que ninguém tem um milhão de amigos. Não existe isso. Claro, amigo mesmo da sua alma são poucos, mas uma pessoa fraterna, uma pessoa de bom relacionamento. Talvez a música, ou o próprio Roberto Carlos quisesse dizer isso, né? De ter um milhão de amigos, de ser essa pessoa fraterna. Exatamente. De ser aberto. Quando as pessoas chegam para te contar algo ou que precisam de você, você já é aquela pessoa pronta para ajudar? Ou não, não? Você... Ah, olha... Prefiro não me envolver muito. Já ouvi pessoas dizerem assim, olha, onde tem problema? Se alguém está passando alguma situação de problema, olha, eu não quero saber não. Nem me conta. Nem me conta porque eu já tenho os meus, então eu não estou muito afim de ter mais problema. Então, isso não diz de alguém que é fraterno. Isso não diz de alguém que se compadece. De alguém que quer viver também uma unanimidade. Vamos seguir, ó. São cinco qualidades que... Não é o Tiago que está falando, não. É a palavra. São Pedro nos diz. A quarta virtude. Ser misericordioso. Isso aí eu e você precisamos ser e também ter quem nos olhe com esse olhar de misericórdia. Não é verdade? Porque nós somos suscetíveis ao erro. Todos nós somos realmente esses que são capazes de errar e de dar aquele furo. Que precisa de perdão. Precisa voltar atrás. Quando a gente se relaciona, vira e mexe, a gente acaba falando uma palavra mal colocada, na hora incorreta. E aí, se você não tem alguém que é misericordioso, ou também se você não é essa pessoa que porta a misericórdia, aí é difícil se relacionar. Aí vai tudo por água abaixo. Às vezes você pode ser... Você pode conseguir viver unanimidade, você pode até se compadecer, você pode também ser fraterno, mas se você não guarda essa misericórdia, se você não é essa pessoa do perdão. E aqui eu quero dizer alguns pontos sobre a misericórdia, porque no nosso dia a dia nós precisamos perdoar. Talvez, eu não sei que situação você vive aí na sua casa, na sua família, mas talvez seja a traição do seu marido. Talvez o seu filho te disse uma palavra agressiva. Você, mãe, que sempre cuidou o tempo todo dele, você certamente não merecia essa forma mal dita, mal falada que ele te tratou. A voz que se erregueu naquele momento onde vocês discutiam. Mas um olhar de misericórdia é aquele que, antes de ele apontar o dedo, olha, você errou, ele estende os braços. A minha experiência de misericórdia diz muito também desse santuário que nós temos aqui, né? O Senhor não pergunta por onde nós andamos, o que nós vivemos, por onde nós passamos. Ele estende os braços. Misericórdia é isso. Antes de você apontar o dedo, antes de você elencar os erros, você estende os braços. E aí, naquele abraço, a pessoa se encontra, ela cai em si. Como aquele filho que está ali, né? Como a gente olha, quando a gente vê aquele mosaico lindo do Pai das Misericórdias, a gente vê um filho que cai em si. Então, diante de um olhar de amor, diante de uma presença de misericórdia, você encontra também uma salvação, um caminho novo. Então é assim, misericórdia. Sermos misericordiosos. E o quinto ponto, antes da gente seguir, porque tem mais três versículos ainda, é a humildade. Sermos humildes. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 33, diz essa frase, a humildade precede a glória. Precede a glória do céu. Humilde, ele já contempla aqui nessa terra graças sobrenaturais. Sabe, eu sempre, em alguns momentos, eu fiquei pensando, inclusive até uma vez partilhei com o Ricardo Sá, o que tem no céu, o que a gente já vive aqui na terra. E uma das coisas é a música, né? Então, a gente quer música porque a gente sabe que os anjos cantam na glória de Deus. Então, essa é uma das coisas que a gente sabe. Faz bem a música, né? É, por isso que ela conforta a gente, ela transforma a gente. A música tem um poder fabuloso, quando bem usada, né? Mas a música tem no céu, gente. E outra coisa que a gente ficava pensando e quando eu li aqui, e eu li essa frase, a humildade precede a glória. Você quer experimentar um pouco de céu aqui nessa terra? Seja humilde. Música